O que eu faço com isso? Agora o que eu faço, 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 faço Sempre tive consciência da tua feitiçaria Mas não imaginaria que tu isso ia fazer Me deixando um frasco do teu maior feitiço Por tua conta e risco, o que que vai acontecer? Você me deu um frasco do seu feitiço Agora o que eu faço com isso? Você me deu um frasco do seu feitiço Agora o que eu faço com isso? Você me deu um frasco do seu feitiço Agora o que eu faço, 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 faço Numa sexta-feira trece fui cantar e me empolguei E o teu cheiro eu passei em meu corpo Logo me embriaguei com o cheiro inebriante Da história delirante que contigo compartilhei Depois disso eu só pensei em você Depois disso eu só pensei em você Numa sexta-feira trece fui cantar e me empolguei E o teu cheiro eu passei em meu corpo Logo me embriaguei com o cheiro inebriante A história delirante que contigo compartilhei Você me deu um frasco do seu feitiço Agora o que eu faço com isso? Você me deu um frasco do seu feitiço Agora o que eu faço com isso? Você me deu um frasco do seu feitiço Agora o que eu faço, 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 faço Feitiçera Tchau, tchau